No fim do mês passado, o Balanchiral mostrou, com exclusividade, a investigação de um caso de fura-fila da vacinação de bigoço. Lembra dessa história? Tem novidade sobre o caso, o Sagaz descobriu alguma coisa, vamos ver. Polito, o juiz César Augusto Vivam atendeu o pedido do Ministério Público aqui de Santa Catarina e concedeu essa liminar. A Justiça agora entendeu que a família se beneficiou da condição de sócios da clínica e foram imunizados indevidamente. Na ação, o MP reafirma que os trabalhadores da saúde com contato direto com os doentes é que devem ser vacinados e destacou ainda que é necessário que todos comprovem vínculo com a unidade de saúde. Com isso, o dono da clínica Médica Bigo Açú, a esposa e os dois filhos estão impedidos pela Justiça de receber a segunda dose da vacina AstraZeneca. Caso apliquem a segunda dose nos envolvidos, a clínica terá que pagar uma multa equivalente a R$ 10 mil por cada familiar ou funcionário que receber essa vacina. Nós procuramos a Secretaria de Saúde de Bigo Açú, que informou que foi notificada da decisão e que vai cumprir essa determinação da Justiça. Ou seja, não vai fornecer as vacinas para a segunda dose desses funcionários. A direção da clínica informou que, por se tratar de funcionários, imaginou que eles tivessem o direito, sim, de receber as doses. A clínica disse ainda que não teve negativa da Secretaria de Saúde de Bigo Açú, por isso entendeu que estava tudo tranquilo e considera um desperdício os sócios e os filhos não receberem a segunda dose por, segundo eles, um erro de organização dos critérios. Essa é a posição da clínica, a Prefeitura de Bigo Açú está acompanhando o caso de perto e a decisão da Justiça é de que os sócios e os filhos não devem receber a segunda dose da vacina. Polito, eu volto contigo aí no estúdio.